E hoje é dia de Bola Fora na rádio Estéreo Vale FM às 7 horas da noite, vamos ver? Olá Andressa Lopes! Fala Antônio Carmo! Jogo aberto regional com os fanáticos, aliás um pouquinho dos fanáticos para falar do Bola Fora logo mais na Estéreo Vale às 7 horas. A rodada no final de semana vai ser passada todinha com a gente, o São Paulo vai jogar com o Vasco, no Palácio do Futebol vai detonar com o Vascão. E o Coringão vai voltar a jogar, já deu uma chance do pessoal chegar na tabela, mas estamos com um jogo a menos aí. Seleção joga domingo então. São Paulo encosta no Corinthians no final de semana, você vai ver, você vai ver. E vamos falar aqui da convidade especial que vai ter na terça-feira, vai estar com a gente batendo papo aqui, Andressa Lopes, ela vai dar o ar da graça aqui com os fanáticos do Bola Fora na terça-feira. Hoje das 7 às 8 na Estéreo Vale, esperando você, tá? E quem está junto com a gente nessa? É a Poderoso Chimão no Center Vale e em Taubaté. Tá certo. E também São Paulo Mania no Vale Sul Shopping. Então o convite está feito, a gente aguarda você logo mais às 7 da noite na Estéreo Vale em 103.9 ou também através do estereovale.fm. Até lá, tchau. Vai, Corinthians. Eu estou perdida a terça-feira que vem. Você fala só do Flamengo. Só do Flamengo. Só do Flamengo. Só do Flamengo ganhar do Santos, né? Tá, tá, tem que continuar o ritmo aí. Tem que continuar o ritmo. Vamos ver se o Ronaldinho continua sendo o Ronaldinho que a gente conhece. Você vai dar uma força para os meninos. Vamos dar. Vai lá. Gente, pelo Campeonato Paulista de Futsal, o São José estreia essa noite na segunda fase da competição. Lá em Marília, a equipe enfrenta o São Paulo Marília às 8 horas da noite. E o que esperar, Antônio Carmo, dessa partida? O São José jogou contra o São Paulo duas vezes recentemente, os dois jogos em São José dos Campos. Pelo Campeonato Paulista, pelo qual o jogo é válido hoje, o São José perdeu por 3 a 0. E três dias depois, pegou pela Liga Nacional e ganhou de 6 a 1. Valia mais o jogo da Liga naquela ocasião. Hoje, o São Paulo não se classificou para a segunda fase da Liga. Então, o time está voltado apenas para jogar o Campeonato Paulista. Vai estar mais com o objetivo mais focado aí na competição. E o São José joga hoje, já fica lá para a região do interior do estado de São Paulo, porque na segunda-feira joga em Orlândia, pela Liga Nacional. Então, hoje é um jogo complicado para o São José. O São Paulo, início dessa segunda fase, jogando em casa, vai querer começar com vitória. Muito bem. As meninas do São José jogam contra o Taboão da Serra, sabadão, às 3 horas da tarde, fora de casa. E as meninas do Taubaté enfrentam as Sereias do Santos, lá no CT Repelé, às 3 horas da tarde, só que no domingo. É, e as meninas do São José já vão preparadas, porque vão pegar um campinho ruim demais, onde o jogador masculino jogou quarta-feira, olha, cheio de buraco, de areia. Tem que tomar cuidado. Muito bem. A gente encerra por aqui. Ótimo final de semana para você. Segunda-feira, encontro marcado aqui a meio-dia, ao meio-dia e-mail. Meio-dia e-meia na tela da Band. Muito bem. Antônio Carro, um bom final de semana para você. Você também, querida. A gente volta. Lugband, não esquece, tem o nosso Twitter e o nosso e-mail também para você participar, viu? Juízo, hein? Vai dar juízo. Não perca às 10h45 da noite, Copa do Mundo Sub-20. É o futebol na tela da Band. Fique agora com o jornalismo do Band Cidade, primeira edição. Olho na tela, olho na Band.